Música E acabei com tudo Me chupi garoto, sou mulher do parafuso Me chamou com a mãozinha e disse pra eu empurrar Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha bunda Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? É que eu escolhi, é que eu sou Sou topo de ti, Maria começou Eu não sei se eu chamo a polícia, se eu chamo o padre Porque essa beleza, susto, não for crime, é pecado Me conta a verdade É melhor você me contar a verdade do que eu te matar É melhor Mariana É melhor você me contar a verdade do que eu te matar Passa como da primeira vez É melhor você me contar a verdade do que eu te matar And I'm ready to mingle The fuck is you saying the nigga I do my little dance, he dance I've got my pants Baby, it's the vibe for me It's the vibe for me You see her out there bobbing freely Stiff wear Stiff wear Esse dia não foi eu não Esse dia não Foi eu sim Esse dia foi muito engraçado Mas eu me arrependi Eu me arrependi desse dia É, você é homem Que usa barba E acha que fica Incrível com barba Parabéns, fica mesmo Ei bebê, só pra lembrar que quarentena é pra ficar em casa, tá? Não na minha mente, paladá Deu vale? É suco Deu mole? É vapo Não brinca com a filha dos outros Porque você pode ter filha mulher Deus castiga E o mal que você faz é voltar pra você A filha de alguém vai te dar uma filha E a sua filha vai ter que crescer Vai crescer E o mundo vai tá diferente E malandro igual você Nesse tempo vai ser bem mais inteligente Você fez um pai de família de otário O tempo passou, mas chegou tua vez O filho de alguém vai pegar tua filha E vai fazer igual o que você já fez Vai dizer que é brabo Que mata, que corta Pra ficar no quarto, não fecha na porta Que já foi moleque Pra chegar em casa antes de anoitecer Mas infelizmente você sabe bem Que ele tá querendo, você quis também E não vem com o discurso de que ela tá crescida e vai acontecer Refrão Eu vou ter que falar algumas coisas que a gente faz Durante nossa rotina Tá? Tá E aí depois você fala A gente acorda bem cedo E vai caminhar juntos todos os dias É mentira A gente não tá caminhando? Todos os dias não Tá Praticamente todos os dias eu faço o café da manhã do Zé Felipe Mentira Então você tá mentira Pô, você tá falando mentira? Às vezes quando ele pede massagem ou tu faz massagem nele Mentira Para Quando você pede eu faço Eu nunca pedi? Então Mas quando você pede Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite, quer te tomar banho de leite Leite, quer te tomar banho de leite Eu já tava Eu não tô Eu já, eu não tô Eu não tô É que você tá ficando brincando Eu não tô Eu tô apaixonada, eu perdi cinquenta por cento da minha postura de bandida mal. Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro eu só encontro em você. Desafio quem é mais de casal? Quem é mais romântico? Quem é mais ciumento? Quem gasta mais? Quem fica mais tempo no celular? Quem quebra mais a dieta? Quem é mais desorganizado? Quem não gosta de tomar banho? Quem acorda mais tarde? Quem nunca quer lavar a louça? Quem é mais sufoqueiro? Quem é mais procrastinador? Quem é mais preguiçoso? Quem tem mais chulé? Amor, sabe o que que tu pode comer que não engorda? O quê? Mas... Meu lençol dobrado já tá... Se eu te curralar no meu barraco, tu vai ficar louca. Louca de prazer. O couro vai comer. Puta que pariu. Fudeu. Agora eu vou ter que estudar. Não! Não! O que eu vou te doen?